O eclipse solar, entre eles, é usando aquelas placas de soldador, as placas de raio-x, um nível a partir do nível 14, que daí não gera menos prejudiciais e a gente consegue observar as linhas multissolares. E também existem métodos de projeção aplicada, falando também de uma lente diferente, que eles falam de um binóquio, e daí a gente consegue ver através de uma folha, sem colocá-las na forma sequista, as linhas solares do Sol, inclusive, a imposição de vergonha, que a gente pode ter em janeiro. Então são alguns métodos baratos, acessíveis e seguros para se fazer uma observação do Sol. E assim, é verdade.